Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Não dá o dedo na minha cara, não. Que respeito, gente. Vocês vão querer fazer graça aqui? Fazer graça, pô. Não joguei porra com a puta de ninguém. A fazer graça é pra caramba do caralho. E aí? A tua mulher é mortal. Não é essa porra.